Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que ajuda demais, gente. O canal tá chegando aos 18 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela força. É mais de 1.100 vídeos aqui no canal pra vocês verem, e sempre tem react meio dia, né mano? Sempre reactzinho aqui no canal, além dos outros vídeos fodas bagueira aí que vocês vão curtir, beleza? Beleza? Enfim, dado o recadinho, hoje a gente tá com o rap do Satoru Gojo, do Jujutsu Kaisen, um anime que eu amo, inclusive eu tô triste porque acabou. E eu lancei o desafio que eu vou fazer com as play de Sukuna se bater 20k, mano. Pintar o cabelo de rosa, fazer a barba, botar a roupa igual. Quero só ver, mano. Quero só ver vocês estourando de like aí pra ver se a gente faz esse desafio dos 20k, beleza? Dito isso, então a gente tá com o mundo infinito do Enigma 88. Então, deixa muito like, se inscreve no canal, valeu, valeu e bora pra tela de react. Então, bora lá, famiu! Sua escolha é hoje, a Sukuna vai resistir, prefere morrer aqui, é melhor se decidir. Não posso impedir sua morte quando isso acabar, mas parei que viva pra cada dedo já, os meus querem tanto eliminar. Só que ele é meu aluno, então não posso deixar. Veja no fundo dos meus olhos, prescinta a sua morte. Sinta a expansão de domínio, do juju de som mais forte. Caralho, mano! Cê vai se ver comigo, cê mexer com os meus alunos, sigo treinando no bar, irritador e fujiguro. Vou mudar o sistema inteiro com os garotos do futuro, rindo de cima pra baixo, nada rindo, mudarem. Então vou transformar o cenário, rindo de baixo pra cima. Eu conheço muita gente que de mim duvidaria, até vem a força no meu tapa-olho escondida. Então se revele maldição, me diga quem é você. Começou a diversão, duvidou do meu poder. Classe especial, cê vai ter seu final decretado no fim. Eu duvido que se encoste, se quer um dedo em mim. Oh yeah, oh yeah, cê não é ninguém. Feita a força do meu mugue. Você tinha vossa expansão, mas parece que cê esquece. Que a expansão mais forte é aquela que prevalece. Moro, coxa, um vazio envenenso. Expansão de domínio, invasão se forma. Mas eu não posso lutar, elevo o nível agora. Meu poder se amplifica, azul, vermelho, isso acaba aqui. Vazio, roxo, kiyoshi, kimura, saque. Veja no fundo dos meus olhos, prescinta a sua morte. Cê tá expansão de domínio, o jojo diz o mais forte. O mundo infinito. Pra você a luta acabou. Sendo o vazio, roxo. Se você ainda não sabe quem eu sou. Feiticeiro, jojo, tzu, satoru, goxo. O mundo infinito. Caralho, gente. Pra você a luta acabou. Sendo o vazio, roxo. Se você ainda não sabe quem eu sou. Feiticeiro, jojo, tzu, satoru, goxo. Caracoles, mano. Sensacional, família. O que foi isso, mano? Olha, desculpa aí, tem uma hora que eu bati no microfone. Espero que eu não tenha dado interferência, gente. Mas olha, like pro cara, meu Deus, mano. Deixa o like, se inscreve. Lembrando que esse vídeo vai estar na descrição, mano. Pra vocês que não precisarem procurar. Tipo, só clicar, tá ligado? Enfim. Mano, nota 10 de barra 10, tá ligado? O negócio, ele tá se superando cada vez mais. Tanto é que tá no 43 em altas no YouTube, né? 43 a posição, mano. Tá ótimo. É que perfeito, tá ligado? Enfim, espero que vocês tenham gostado, mano. Já comenta aqui um outro rap. Tanto pode ser do Enigma. Pode ser de outro rap Geeker Master Plus aí, mano. Que a gente vai trazer, beleza? Enfim. E antes daquele recadinho básico, galera. Por favor, mano. Se inscrevam no canal. A gente tá com um desafio. Se tu gosta de Jujutsu Kaisen, né? Que eu vou pintar meu cabelo de rosa. Fazer cosplay do Itador Yuji. Literalmente. Vou até comprar o negócio pra fazer. Mas se a gente bater 20 mil inscritos. Enfim, tem um vídeo no canal. Então dá uma conferida pra vocês entenderem mais ou menos, beleza? Então é isso, galera. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Valeu, valeu e fui!